Hoje já temos contratualizadas entre o Iru e os municípios 234 estratégias locais de habitação, o que significa que, a exemplo do que acontece em Faro, já temos compromissos assinados com outros 233 municípios para darmos execução às respectivas estratégias locais de habitação. Obviamente, o momento mais gratificante é quando uma família encontra finalmente uma habitação condigna. Mas, porventura, o momento mais importante é mesmo este. É o momento em que o empreiteiro tem condições para meter as mãos na massa e começar, efetivamente, a construir esses imóveis. Creio que são 273 dias. E durante estes 273 dias, significa que, não são? 720 dias, pior. 720 dias. São 720 dias. E é isso que demonstra bem a razão pela qual o programa Mais Habitação é absolutamente fundamental. Este programa que visa, em primeiro lugar, proteger as famílias, as famílias que estão, neste momento, a sofrer o impacto de uma subida inesperada e muito rápida das taxas de juros, proteger as famílias que estão a sofrer um aumento muito significativo das suas rendas de casa e mobilizarmos todas as casas possíveis para que haja mais casas de habitação disponíveis e acessíveis às famílias portuguesas. Temos que criar boas políticas para incentivar o setor cooperativo e o setor privado, quer a investir, quer a colocar no mercado as casas que já existem, que não estão a ser utilizadas e que podem ser utilizadas para a habitação.